Você não passa de um casaco de couro com botões de cristal, cabeça raspada, anel de água, também de não ordinar essa cola espanhola. É verdade! Eu acho. Eu não conheço essas palavras, mas eu sei quando sou insultado e for insultado ou cai fora dessa possível. Espera, ele não falou sério. Cadê a caneta? Eu preciso de uma caneta. Chamaeira! Ah, boa sorte pra dormir hoje. Eu vou colocar o botão do volume no máximo, só de raiva. Dá! Não, Donildo, ele não fala por nós. Ele sumiu. Ele não vira casaca. Ele não vira casaca. Não está pensando direito mesmo. Mas que eu não sei, é só o Shakespeare, não pode. Milk, Shakespeare, no parque. É pior do que eu pensava. Você ouviu isso? Artilharia! Os milkshakes estão chegando. Prenda o recruta. Mas, capitão... É uma ordem, Kowalski! Será que não dá pra pegar mais leve no seu papo metido? Sabe o que essas palavras significam? Ah, não.